Você pode estar fazendo o processo para estar criando uma conta Google aqui no seu Moto G41. Primeiramente, para você estar criando uma conta Google, você vai estar acessando aí o seu Google. Após você acessar o seu Google, você vai clicar no seu perfilzinho aqui em cima, certo? Clicando nele, você pode estar descendo aqui embaixo e vindo em adicionar outra conta. Clicando em adicionar outra conta, vai verificar as informações aí. Você espera fazer o processo de verificação, certo? Terminou o processo de verificação, você clica na opção de criar conta. Aí você tem duas opções. Você pode criar uma conta para uso pessoal ou uma conta para trabalho ou empresa. A gente vai estar utilizando aí para uso pessoal, certo? Aqui você vai colocar o nome e o sobrenome. Eu vou colocar apenas teste e 41. E vamos estar avançando. Aqui a gente vai escolher o dia, o mês e o ano e também o gênero, certo? Essas são algumas informações básicas que a gente pode estar colocando na nossa conta Google. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Certo. Pronto. Ó. Finalizei. Certo? Vou clicar aqui em avançar. Aqui tem algumas opções que a gente pode escolher, certo? Essas aqui são algumas opções de Gmail já que a gente pode escolher. Mas se você quiser criar seu próprio, você pode vir aqui em criar seu próprio endereço do Gmail e ir testando algumas opções, tá? Você pode estar escolhendo. Eu vou estar utilizando essa daqui mesmo, certo? E vou estar clicando em avançar. Clicando em avançar, eu vou estar colocando uma senha, certo? Você vai criar uma senha forte para você estar utilizando aqui nele. Após você colocar a senha, certo? Você vai estar pegando e vai estar clicando aqui embaixo em avançar. Clicou em avançar. Leva um pouquinho de tempo aí para estar carregando, certo? Ó. Apareceu como ficou a conta. A gente clica em próximo. Clicando em próximo, a gente vai descer um pouco até lá embaixo, certo? Vai estar descendo tudo. Vai estar concordando com os termos e vai clicar na opção de criar a conta. Clicou na opção de criar a conta. Vai levar mais um pouco de tempo para estar carregando aí, certo? Vamos esperar. E pronto, ó. Serviço do Google. A conta já foi criada. Para você ver a sua conta, você vai estar clicando aqui em cima e vai abaixar aqui para baixo. Você pode ver que no momento não está aparecendo, certo? Mas pode levar um pouco de tempo. Ó. Pronto. Já apareceu. Porque muitas vezes leva um pouco de tempo, certo? Você pode acabar estranhando, mas é só esperar um pouquinho que vai estar aparecendo. Certo? Então, dessa forma você faz esse processo aí para estar criando uma conta Google. Bem simples mesmo. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu e fui. E até a próxima.